A liderança e seu papel transformador. O tema líder nos remete à figura que exerce influência sobre um grupo, inspirando, motivando e orientando seus membros. Ser líder implica em assumir responsabilidades, tomar decisões e guiar outros rumo a um objetivo comum. A liderança desempenha um papel fundamental na transformação de indivíduos e organizações. Um líder eficaz é capaz de identificar e potencializar as habilidades e talentos de sua equipe, promovendo um ambiente de cooperação, confiança e crescimento mútuo. Valorizar e apreciar a liderança em nossas vidas é reconhecer a importância de sermos agentes de mudança e inspiração para os outros. É desenvolver habilidades de comunicação, empatia e resiliência, buscando influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Compartilhar a liderança com os outros também nos conecta e fortalece os laços sociais. Ao promover uma liderança colaborativa e inclusiva, estamos construindo uma cultura de respeito, engajamento e crescimento coletivo. Em resumo, o tema líder nos convida a valorizar e apreciar a importância da liderança em nossas vidas. Ao exercermos uma liderança responsável e inspiradora, estamos contribuindo para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Que possamos cultivar a liderança em nossas atitudes diárias, buscando influenciar positivamente e promover a transformação em nossos ambientes de atuação. Obrigado. 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 Obrigado.